Música Como tem vindo a acontecer ano após ano, nas últimas duas décadas, na Aldeia Eco-Museu de Paredes do Rio, festeja-se o sábado filhoeiro, pelo cunho da Associação Social e Cultural de Paredes do Rio. Uma tradição que já não é o que era, como nos explicou José Acácio Moura, presidente da Cooperativa Agrícola dos Produtos de Suínos da Raça Bísera de Paredes do Rio. Como hoje em dia deixou de haver pastores e se celebrava o dia do pastor no sábado antes do carnaval, que era chamado o sábado filhoeiro, os pastores juntavam-se no monte, levavam uma merenda reforçada e melhorada e todos juntos comiam e festejavam o dia do pastor. Hoje, como há menos pastores, menos gado, a Associação Paredes do Rio resolveu, há 20 anos para cá, juntar toda a população e os convidados na sede da sua associação para fazer o dia do pastor. Em Berçã Merenda fez-se uma ceia com o bízaro da nossa exploração e em que, além dos pastores da aldeia, estão aqui convidados de outras aldeias e da própria vila, da Câmara Municipal e de todos os lados. Recolhemos alguns testemunhos de como eram os festejos deste dia tão especial para os pastores, bem diferente dos dias de hoje. Agora já não, mas antes, aqui há 50 anos ou mais atrás, o dia do pastor, era das vacas, era menos, que não iam tão longe, mas os das cabras dos velhas, pastores de rebanhos, iam para o monte e levavam a merenda mais acondicionada, melhor merenda, esse dia levavam e depois juntavam-se no monte, comiam todos a merenda e faziam uma festa, cantavam e bailavam como queriam. Hoje é diferente, hoje, como se vê, já o comemoramos aqui com muita gente, neste convívio, pronto, já é de outra maneira, mas era muito mais giro, para dizer a verdade, era mais giro. Os pastores iam para o monte, levavam cada um a sua merenda melhorada, juntavam-se, comiam e vinham mais alegres, contentes à noite. Se o louvo não levasse algum ovelho ou cabra, cada um conta a história à sua maneira e dos vindouros vêm histórias já antigas, cada um contava a sua. Os mais novos estavam com 30 ouvidos a ouvir os mais velhos e era assim como faziam uma fogueira, quando estava frio e juntavam-se e faziam assim. Era um dia que contavam, mas os filhos, na lareira, os filhos na lareira, na lareira, era uma coisa horrível, brava, queimava-se a gente toda, mas eram gostosas, era muito gostoso. E a gente ia para o baile, a gente falava com eles, falava com aquele risco, com aquele risco, com aquele risco, com aquele risco, namorava com ele, namorava com o outro e pronto, já tinha passado o tempo. Hoje e amanhã e passado era muito especial, hoje e amanhã e passado era muito especial e terça, terça era o fim, terça era o fim, porque estava-se a gente, vestido de mulher, vestido de homem, eram 20 ou 30 rapazes e raparigas, vestidos de carnaval, aí eu, muito, muita saudade, saudade de ser nova. Antes de ser nova, antes de ser saudade, o que é que se passar, tem que a gente alcançar o velho e o novo, a gente está a alcançar, não é? Já fui nova, porque já sou velha, não, andando, não sou velha, eu já não sou velha, eu não sou velha, eu não sou velha, eu não, nem quero ser isso, também não quero ser velha, eu não quero ser velha, quero ser nova sempre até ao fim, até ao último dia, ao acabar, ao encostar a cabeça de ser velha, ando muito, ando na estrada, hoje andei 3 horas, andei 3 horas a andar, 3 horas a andar, hoje andei 3 horas a andar. Quantos anos tenho? Eu? Ah, hoje já sou nova, ainda só tenho 87, isto é uma alegria. Não era à noite, era de dia, dava-se as amarendas para o monte, depois juntava-se a uma seita de rapazes, naquela altura havia bastantes pastores, juntávamos e comíamos a amarenda, todos juntos. Saudade, sim, mas agora já nem pastores há, agora acabou tudo, já não há pastores, agora vão fechar as vacas, depois vão-nos buscar outra vez e já gostamos de associar assim. associar com o pessoal que vem, para conviver uns com os outros. Já não há pastores, os pastores acabaram e vamos vivendo, vamos vivendo. E a ajudar a reviver estas tradições vem gente fora que por um ou outro motivo se juntam à festa. Eu sou de Vizela, portanto, de vez em quando venho a Pitões ver o Carnaval, hoje foi um dia desses e depois, através do Armando Jorge, que é o senhor que convidou-me a vir cá, com a tradição do Sr. Acácio, e cá aparecemos, e eu sou do ano, e espero repetir. O convívio, a simpatia das pessoas, o acolhimento, portanto, uma coisa que eu vivo na cidade, que normalmente não acontece. Portanto, isto para mim é muito importante, ter este acolhimento, esta cordialidade das pessoas que a gente não está habituado. Foi o meu irmão e a minha cunhada e os meus amigos, a Lena e José Manuel Pereira, e fui convidado, portanto, e gostei imenso. Estava tudo muito bem, a comida estava ótima, o vinho e, sobretudo, o bagaço do José Acácio. Esta é a festa dos pastores, não é? Quando os pastores juntavam-se aqui e celebravam, celebravam aqui com a comida da matança do porco, não é? A Associação Social e Cultural de Paredes do Rio, uma das mais ativas no que diz respeito na preservação do património cultural e tradicional de Barroso, enchem-se tão orgulho os habitantes desta aldeia eco-museu, como referiu José Acácio Moura, que teimosamente teimam em recordar as tradições. Esta é uma das festas que nós fazemos, fazemos todas as outras tradições, como o rei, a cegada, o sábado filhoeiro, para que continuamos a manter vivo as tradições desta terra. Sábado filhoeiro, em Paredes do Rio, aldeia eco-museu, que apesar das adversidades procuram preservar as tradições de décadas passadas. O rio Alejo a marcar presença, um instrumento de outra hora também a dar o cheirinho da sua graça. O rio Alejo a marcar presença, um instrumento de outra hora também a dar o cheirinho da sua graça.